Opa! Vamos aí, vamos aí, vamos aí, a gente pega aí. Olha, ai, ai, ai! É isso aí, morcegada! Pra quem tá com saudade de jogar com a SM-10, eu vou passar uma classe interessante pra vocês. Essa arma aqui, ela se assemelha muito na ficha técnica, comparando a Mana War. Ela é um canhão, essa arma aqui. É insana de jogar e extremamente divertida. Então essa classe aqui é bem interessante. Ela é uma arma que não tem uma cadência muito alta, não tem uma mobilidade nem um tempo de mira muito alto. Então você tem que jogar ali de médio a um pouquinho a longo, mas alcance, porém, o dano dela é cabuloso, como eu falei. Principalmente de perto, tá? Então se você conseguir pegar seu adversário de curto alcance, desprevenido ali, você vai mandar muito bem também. E ela vai te surpreender com o time to kill que você vai dar no seu adversário. E essa aqui que você tá vendo a faquinha na capa do vídeo, é isso aqui, ó. Deixa eu tirar o supressor monolítico. E olha que louco, né? Ela tem uma faquinha aqui na ponta. E seria muito legal se Activision adicionasse efeitos de morte de facada. Por exemplo, você chega perto do seu inimigo, aparece a opção de faquinha, e aí você vai passar a faquinha. Se algumas armas tivessem igual essa aqui, tem uma faquinha na ponta, seria muito legal se você adicionasse animações de, sei lá, tipo uma lança, tá ligado? Ia ser muito legal. Mas, infelizmente, essa faquinha aqui é só estética mesmo, e não faz nada, tá bom? É isso aí. Mas a classe é bem apelona, morcegada, é bem bacana pra SM10, e acho que vocês vão gostar. Essa skin específica aqui, eu consegui, vou mostrar pra vocês, eu consegui no último sorteio da data que eu estou gravando esse vídeo, que é o sorteio, a roleta, do Chaves, comunista até tudo, tá bom? Então, se você não assiste esse vídeo, vai aparecer o card aí agora, o vídeo bem legalzão, tá? E aí ela está como épica aqui, que ela já vem até com uma classezinha pré-setada, até com lente, mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar essa classezinha pra vocês. Chega de papo, bora pra partidinha hoje aqui. Lembrando que amanhã tem live na plataforma em arrocho, jogando com vocês, buscando lendário no MJ, a live vai começar entre 1 e 2 horas da tarde, vou estar jogando full com vocês, tá? Se você é lendário, me carrega pra lendário, se você não é lendário, vamos subir junto, e depois que eu subir pra lendário no MJ, as lives também eu vou estar fazendo BR, né? Battle Royale, pra dois motivos. Pra tentar também subir o máximo que eu puder nessa temporada ainda, e a outra a gente anotar todos os bugs que vai estar rolando. E principalmente no BR eu vou estar jogando o ROG Phone 2, pra gente ver esses bugs acontecendo, e tentar fazer esse report aí pra Activision. E a Activision também fez uma nota pra comunidade, e também falou dos bugs, soluções de bugs, mas de qualquer maneira vamos estar fazendo isso aí, tá bom? Bora nessa, vamos nessa aqui. Ah, e muito obrigado a todo mundo que participou da live de ontem, falando sobre a comunidade, sobre bugs. Tive os convidados especiais lá, como o Highlander e outros youtubers, tá bom? O Venn tava lá também, o Winix apareceu, o Luger, o Natsu, uma galera, tá? Então se você não assistiu a live, eu deixei público, e quem quiser fazer cortes, publicar no seu canal do YouTube, fica tranquilo, pode utilizar as imagens lá, que ninguém vai dar strike, ninguém vai dar flag nenhum, tá bom? Vambora! E olha que louco! Ah, eu nem olhei o... Olha isso que da hora! Tá, a mira de ferro dela é interessante. O ursão aqui, ó, na coronha, é muito doido. E agora deixa eu prestar atenção, que eu... Eu... A equipe adversária já pegou B. Olha... Ai, 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 ai! Era por ter escondido ali, eu errei. Aí eu falei, ah, sabe, já que eu errei, eu vou pra cima. E aí eu fui. Mas vocês viram? Tá muito bom o time to kill, cara. Opa! Vamos aí, vamos aí, vamos aí. A gente pega aí. Ai! Tava aqui em cima. Tinha gente aqui em cima, velho! É que eu meti bala ali, falei, mano, não vai ter ninguém lá em cima, não. Olha isso, velho! Caraca, que da hora! Vai vendo, vai vendo! Dá pra fazer bastante estrago com essa arma aqui, tô curtindo. Só que nem eu, nem minha equipe estamos conseguindo avançar pro B, mas eu acho que... Olha, 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 a mobilidade é demoradona aqui. Ah, se estourar o carro já era. Boa, 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 bom. Ainda bem que esse sniper errou. Cara, que saudade que eu tava de jogar com uma arminha a longa distância, hein? Tava jogando tanto de SMT esses tempos aí por causa do... O que que é isso? Volta aqui, Sniper! Nazarinho! Nossa, tá galera, tá lá em cima. Socorro! Tô tomando tiro! Eu não sou o Japa pra tomar tiro, não, filho. Tá louco? Usou no Japinha. Ah! Eu ia pegar aquele brotherzinho que tava descendo a ladeira. Mas não rolou. Que tava descendo a ladeira. Eu não lembro a música. Continua pra mim no comentário aí. Tô ficando vai, minha memória não é mais a mesma. Ah, vou subir, vai. Não! Nazarinho! Nossa, a minha garganta foi embora. Ai, meu Deus. Ó, dá pra virar, dá pra virar. Nosso time acordou. Eu deixei a Máquina da Morte um pouquinho agora aqui pra dar um... dar uma treta. Tava que a música desligada. Eu esqueci. Vamos pegar esse A logo. Boa. Bora. Não vou usar a Máquina da Morte agora, não. não rolou, não rolou. Não morreu! Caraca, eu joguei lá a biribinha, meu. Como assim não morreu? Adiantou nada a Máquina da Morte, né? Mas tudo bem. Agora que a gente pegou B, vamos proteger... Vamos proteger aquela área lá. A gente consegue. Nossa, eu já tomei tiro ali, mano. Fácil. Não! Ah, masarito! Eu sabia! Ai, que mula. Foi mal, time. Não, 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 não. Peraí que eu só fiz besteira aqui nesse primeiro momento. Ó, beleza. O time tá... Tá protegendo bem lá. Ah, aqui eu já era. Aqui eu já era. Se eu não abaixar, eu já era. Vai, 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 vai. É, por enquanto... É, é! Chateado. Fui burrão. Boa, boa, vambora, vambora, vai. Calma aí, calma aí que eu... Tomei um tiro, acho que tem gente vindo daqui. Não deixa. Morreram? Morreram. Boa. É, o recoil é absurdo, né? Ah, tá tranquilo, vai. Isso aqui é nossa, mano. Se vier... Eu vou ficar campeirando aqui um pouquinho só. Ó, os caras tão vindo ali. Tão vindo dos dois lados agora. Ferrou. Tô vindo dos dois lados. Olha o dano na cara, véi! Corri. Foi que a vida. Mas tudo bem, vitória, tá suave. Ah, a gente tá ganhando, então eu tô mais tranquilo também. Mas essa segunda rodada aqui, eu só fui besteira. Ah, tá lá em cima, tá osso, te pegar. O quê? Ah, tá de aniquilador, eu sabia. Mas eu ainda assim achei... Eu tava confiando que eu não ia conseguir pegar esse cara. Não vai pegar ninguém, vai pegar ninguém. Mano, eu fiquei preso nessa porcaria de mureta. Droga. Mas foi culpa minha mesmo. Não vai pegar, não. Pô, beleza. Ih, viradia. Só fiz caquinha na segunda rodada. A primeira foi até boa, né? Foi mais ou menos. Mas tá aí, cara. E moças. Eu acho que tá interessante. Olha lá, outro brother. Vamos ver a classe desse brother? É a classe desse... Desse SM10 aí, do Skyline YouTube. Vale a pena aí ver se ele tem canal mesmo. Se tiver, dá apoio aí. Todo mundo é bem-vindo à comunidade, né? E vambora. Fiquei em segundão. Olha, ele ficou em primeiro ainda. Então, quem diria? Sorte. Vídeo da SM10. Primeiro e segundo colocado, tava de SM10. E vocês acham? Esse Jirai aí tava de SM10? Que arma que ele tava usando? Coloca aí no comentário. Se você botar o vídeo e procurar o momento que o Jirai matou alguém, que aí vocês vão saber, pela senueta da arma, que arma que ele tava usando. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma partida? Acho que rola. Nossa senhora, foi uma porcaria. 14, fio. 14. E fumaçou tudo aqui, véi. Maria Fumaça passou no time adversário. Vambora. Olha, eu tô testando. Juro que eu tô testando essa maquininha aqui. Essa habilidade do operador. Mas sai da frente, moça. E eu... Tá bom. A moça tá na minha frente. Peraí, que sinal que eu tô usando? Ah, tá certo. Ela tá na minha frente. E aí eu que tomo a bala. É normal, velho. A Zera dá o vão. Vambora. Ai, não acredito que eu fiz essa caquinha, mano. Ah, o cara matou de AK-117. Que saudade da minha bebê. Saudade da minha bebê. Nossa, é aquele ali. Movimentou bem pra caralho. Morri. Me matou aquela hora. Ai, não. Minhas costas. Nossa. Ninguém veio. Ah, mataram. Boa, boa. Valeu, 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 valeu. Tô loucão, tô loucão. Tô perdido. Mete bala. Tem gente aqui. Os caras tão spawnando aqui. Ai. Que cagada. Cagada, cagada, cagada. Alvão. Vai, vai. Solta o carrinho daqui mesmo. Solta o carrinho daqui mesmo. Tá divertido. Partidinha. Tá divertida. Sai fogo, sai fogo. Boa. Não. Caraca. Caraca. Eu vou apertei pra recarregar, mano. Aí eu vi um espaço. Falei, ferrou, mano. Não vai dar tempo. Não. Vou ir. Tá de boa. Nossa, eu tô me esbarrando muito nos... No cenário, né, morcegada? Ah, isso aqui é zoado. Ah, não. Vamos aí, Activision. Eu acho que eu vou aumentar um pouco a sensibilidade, morcegada, quando eu estiver mirando. Eu tô sentindo uma falta de... De algo mais rápido. Cadê eu? Mas olha, eu vou dizer que eu tô... Eu tô até gostando da velocidade... Dessa... Dessa arma aqui. Eu falei no início do vídeo que a mobilidade e tudo mais tava meio fraque, mas eu tava baixo, na verdade. Mas, sinceramente, eu até tô achando bom. Baixa. Pega! Eita, tô esperando um... Um roxo e vem um marrom. Tá bom, vai. Passarinho. Resolve, passarinho. A ideia era ter jogado uma máquina mortífera lá, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô colando, eu tô colando. Ah, me duro, cara, devolveu, filho. Lá zarei. Não, velho. Tá lá em cima, tá lá em cima. Ah, não. Nossa senhora. O cara tava no fundo ali, eu não vi. Passei batido. Subiu. Subiu. Apareceu o Cariá. Foi embora. Foi embora. A gente tá perdendo, morcegada. A gente vai perder essa partida, hein? Nas minhas costas. Eu tinha visto nas minhas costas. Tinha dois nas minhas costas. Ah, o cara tava de escudo ainda. Que lazarento. Ah, acabou a minha bala. Não era bom ter recarregado antes. Peraí, essa classe tem 25 balas só, né? Não! Morre não, moto, morre não. Ah, tudo bem, vai. Essa aqui a gente toma uma sova. Sava. Mas ó, a classe tá legal. Ela tá até rapidinha. Tempo de mira se você conseguir trabalhar um pouco ali antecipadamente. Pra alocar e tal. Pra fazer o Free Fire. É uma classe interessante. Agora, muitas pessoas estavam falando sobre a Menwar também. Eu não sei o quanto a Menwar tá com uma certa vantagem comparada à SM10. Em questão de ficha técnica. Parece que ela tem, sim. Porque eu tenho até visto mais pessoas jogando com a Menwar do que com a SM10. Mas por conta de ter pego essa skin legal pra caramba. Eu quis fazer uma classe de SM10. Até porque é uma arma que muita gente tem carinho na comunidade. E querendo ou não, tá tudo bem, né? Olha só. Acabei sendo o segundo que mais matou também, né? Porque o Léo, a do time adversário, fez 13. Eu fiz 12. O segundo da minha equipe fez 11. MVP da equipe adversário fez 11. E o outro ali fez 12. O ruim mesmo da nossa equipe é que a gente, infelizmente, o terceiro... Quem ficou de 4 e 5º lugar aqui não fez uma boa pontuação, boa marcação. Mas aí faz parte, né? Eu estou completamente iluminado aqui pelo que eu tô vendo, né? Faltou um pouquinho de bronze aqui. Mas é isso aí, morcegada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faz a classezinha aí, tá certo? Se quiser colocar a sua classe no comentário do vídeo, será muito bem-vindo. Também se quiser mandar lá no Twitter e tá show, tá? Morcegada, lembrando que amanhã, à tarde, entre 1 e 2 horas, eu vou estar fazendo live na Plataforma Roxa, jogando, tentando subir a lendário. Se você é folendário, carrega a nós. Se você não for lendário, vem jogar com a gente também e a gente vai subir junto, tá bom? Twitch, o link tá na descrição do vídeo. Plataforma Roxa! O link tá fixado no comentário do vídeo e também tá na descrição. Então segue lá já, tá bom? Amanhã, entre 1 e 2 horas. Espero lá. Valeu, forte abraço e é mais. Só rea mais pra te câmer, você sabe? Tchau. Tchau.